Descanso no seu conforto Amor criou essa excelente cadeira. Não é à toa que ela traz conforto em seu nome, descanse e relaxe em qualquer ambiente, a cadeira possui encosto e assento mais largos que as cadeiras convencionais, proporcionando bem-estar durante seus momentos de lazer e descanso, sua estrutura em alumínio de excelente qualidade, sua tela é feita em poliéster com revestimento em PVC. Seu encosto mais alto e seus braços também são de alumínio em formato anatômico e apesar de seu manho, e fácil de carregar devido à leveza do material resistente e durável, mesmo em regiões litoranias já que não enferuja, fácil para guardá-la, basta dobrar e colocar em qualquer cantinho, mantendo sua casa sempre organizada. Medidas Altura total 85,5 cm, largura total 54 cm, comprimento total 41 cm, altura encosto 57 cm, largura do assento 148 cm, comprimento do assento 140 cm. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.